Oi gente, tudo bom com vocês? Mais um vídeo do nosso VEDA e o vídeo de hoje é um vídeo de looks e dicas. Se você não me segue no Instagram, segue lá porque eu tenho uma tag em especial lá no Instagram que chama hashtag básico da Manu. Geralmente os looks que eu posto no blog são looks mais de ir pra igreja, looks com roupas mais elaboradas, assim sabe, mais sofisticadas. Então pensando nisso, eu criei essa tag só lá no Instagram e esses looks não vão pro blog e eles não aparecem aqui também no YouTube. E durante a semana eu sempre posto os looks que eu saio, sei lá, no dia a dia, pra ir no shopping, pra resolver alguma coisa na rua, sabe? E geralmente nesses looks eu coloco mais tendências. E é o exemplo do vídeo de hoje. Eu fiz na semana passada uma semana de looks usando tênis branco, que todo mundo sabe que meu Deus tá usando demais. E coloquei outra coisa que também tá usando muito, que é branco e preto. Seja as cores branco e preto ou sejam listras, que tá usando muita lista. E é claro, vocês já viram que eu tô usando forever demais da conta. Então é isso. Hoje é um Manu Motion, sabe, assim, em movimento. Eu peguei todos os looks da semana passada e filmei pra mostrar pra vocês também. E indicar que vocês sigam lá no Instagram, tá bom? Porque lá no Instagram tem essa hashtag especial. Eu espero que vocês gostem dos looks e um bora lá conferir! Tchau! 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 E aí pessoal, gostaram? Se vocês gostaram, não deixa eu te dar aquele joinha, tá bom? Se inscrevam no canal pra participar do VEDA e ficar sabendo antes quando os vídeos são lançados. Apesar de que já anota na agenda, tá? É todo dia, 8 horas da noite. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!